Fala, galera! Tamo de volta com mais um vídeo de Don't Starve Shepracket. Eu acho que eu tô falando certo. Se eu estiver falando errado, eu tô falando errado já há um bom tempo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tava querendo ir lá pra baixo, né? Vamos dar uma volta aqui embaixo e ver o que tem aqui ao redor. Porque eu vou precisar de uma pá, né? Aqui. Pra cavar esse tesouro aqui, eu vou precisar de uma pá. Aí, me falaram aí na Steam e nos comentários também que pra eu fazer alguma coisa ali com aqueles magma, aquelas pedras, eu precisava cavar. Eu tenho que usar pá. E a pá foi a única coisa que eu não tentei. Eu tinha tentado todas as ferramentas. Mas sempre que eu encontrava aquelas pedras, eu nunca tinha ainda feito a máquina, né? Era sempre antes. E dessa vez também, né? Sempre antes de eu fazer a máquina que eu encontrava essas pedras de magma. Mas vamos ver. Espero que tenha... Depois que passar esse... Ah, aqui, ó. Beleza. Aqui já é água rasa. Então, espero que tenha... Não, não, não. Espero que tenha uma ilha aqui. Oh, tem ilha aqui. Nossa, eu nem tinha visto. Caramba, com o mapa fica bem mais fácil. Beleza. Vamos dar uma explorada nisso daqui. Vamos ver se a gente encontra coisa boa aqui. Pegar isso daqui. Pegar tudo, né? Vamos pegando tudo. Dependendo do lugar, se for bom, dá pra gente até fazer a base aqui, né? Porque a gente vai ter que deixar a máquina de ciência em algum lugar. Beleza. Bom, pelo menos aqui tem uns coqueiros, né? Essas pedras aqui é bom, porque sempre vai... De tempo em tempo vai dar essas... Essas ostras, essa comida, né? Vamos deixar pra cá. Não, não é pra quebrar isso, não. Cara, tem bastante... Tem bastante grama aqui. Eu vou pegar esses... Cara, até agora eu não... Eu esqueci de ver o... O nome disso daqui. Eu esqueço. Não é coral. Esqueci o que era isso. Concha, concha. É, acho que era concha. Até fiquei na dúvida agora se eu falei certo. Mas acho que deve ser concha. Concha do mar, né? Pra fazer armadura depois, né? Eu acho que essa armadura deve ser melhor do que de madeira. Ah, vocês podem estar estranhando aí que tá saindo uns dois vídeos. De vez em quando até três vídeos por dia. Que não é muito normal aqui no canal, né? É que eu peguei umas pequenas férias do serviço. Então, um tempinho aí eu vou estar um pouco livre. Mas não... Caramba! Tá, isso daqui eu sei que eu consigo pegar com pá. Eu já peguei uma vez. Depois que ele se esconde, você usa a pá aqui. E você consegue pegar ele vivo. Ou você pode pegar igual coelho, né? Você pode colocar... Caramba, não tem espaço. Você pode colocar armadilha no... No buraco que ele também cai. O que que foi? Ah, tá. Tô sem machado. Faz machado. Aí, beleza. Então, eu tô com umas pequenas férias. Então vai dar pra eu... Vou estar com um pouco mais de tempo livre. Então, por isso que eu tô conseguindo fazer mais alguns vídeos aí, né? E quando dá, eu tô aí... O que demora pra mim é renderizar o vídeo, né? Renderizar. E depois eu tô mandando aí de pouquinho em pouquinho. Pelo menos tá dando pra ter aí uns... Eu acho que eu vou conseguir colocar uns dois vídeos por dia. Vou tá tentando aí, né? Colocar. Mais do Don't Starve mesmo, né? Porque o Diswar, acho que a gente acabou. O Sheltered, eu ainda vou continuar. Mas como o Don't Starve aí tem muita novidade, eu ainda não consegui fazer muita coisa. Que o principal que eu quero fazer é aquele barco com canhão. Porque eu acho que sem ter o canhão no barco, você não consegue guiar. Porque aqueles cavalos tão no... É barco de cavalo, né? Tão no mar. E acho que deve ser o único jeito de conseguir guiar. Não sei se tem outro jeito. Caramba, eu tô pegando muita grama. Cara, aqui tem muita grama. Eu acho que eu... Deixa eu ver. Tá, se for um triângulo assim, eu acho que tá uma ilha bacana isso daqui. Eu acho que eu vou ficar aqui. Pera aí, deixa eu reservar uma fogueira. Olha, tem... Ah, mais uma pedra. Tem bastante areia, bastante espaço. Só que aqui a gente não pode fazer a base. Olha, bioma verde. Eles fazem um barulho engraçado. Bioma verde, bioma verde. Não é tão... Oh, batata! Pô, ninho, batata! Achei tão engraçado essa batata aqui. O ruim é que não dá pra plantar. Acho que deve nascer na fazenda, né? Essas batatas. Eu até postei uma screenshot de batata. Achei tão diferente. Outra batata. Caramba, quanta batata! Deve ter alguma receita pra fazer com batata. Ah, falando em receita, eu tenho que... Eu preciso deixar preparado coisa pra panela também, né? Cara, eu acho que eu vou fazer a base aqui. Eu só vou dar uma rodeada aqui só pra ver o que tem nessa ilha. Tá, já tá ficando de noite, caramba. Pera, deixa eu pegar essas coisas rápido aqui. Pedra. Porque tem coisa... Tem coisa boa aqui perto. Aqui tem... Se for desse jeito, aqui vai ser tranquilo. Porque aqui vai ter grama pra caramba. Não tem tanta árvore. Mas isso daqui a gente resolve. A gente pode plantar. Aqui em cima tem pedras, né? Dá pra gente pegar. Tem parte de bambu, essas coisas. Pouco, né? Mas tem... Aqui não tem nada, né? Infelizmente. Espero que tenha mais coisas aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo a base. Deixa eu terminar de dar uma volta pra ver se não tem nada... Ia ser bom se tivesse aranha. Um ninhozinho de aranha aqui. Pô, ia ser legal agora, hein? Mas qualquer coisa a gente tenta esperar um nível 3 aí. Tá, acho que aqui... Ah, aqui eu já vim. Só deixa eu pegar essas coisas. Beleza. Vamos descer reto. Eu acho que eu vou fazer o... O acampamento. Não pode fazer aqui perto das beiradas, né? Porque na lua cheia isso daqui sobe demais. Opa, pega. Cara, não vai dar tempo de eu fazer o... A fogueira desse jeito. Desce, desce, desce. Cadê aquele espaço? Quero um espaço. Um espaço grande. Quero um espaço vazio. Não. Pô, aqui tá... Aqui tá bacana. Ah, aqui tá bacana. Aqui acho que tem mais espaço vazio. Eu queria fazer aqui, que tinha bastante espaço, mas aqui vai encher de água. Aqui acho que é bom. Beleza, aqui tá bom. Vamos fazer a fogueira aqui. Não, antes da fogueira, deixa eu fazer já a máquina de ciência. Coloca a máquina de ciência aqui pra cima. Caramba, tem bastante flor. Eu posso até fazer umas b-box aqui depois. Vamos fazer aqui a fogueira. Fogueira permanente já aqui. Não, tira essa flor. Essa flor tá atrapalhando. Come. Ah, fogueira. Isso, bota a fogueira aqui. Acho que tá bom. Beleza. Ah, a gente precisa fazer... Ah, o ovo. Eu vou deixar aqui pra apodrecer. Então, larga o ovo aqui. É só esquecer ele. Já vou aproveitar aqui, fazer primeiro o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu fiz isso daqui uma vez. Eu acho que isso daqui é só um... Aquele negócio de... Como é que fala? É... Esqueci. Acho que é só pra mostrar onde que tem eles, né? Que é aquela coisa do mar lagosta. Eu pensei que era pra capturar, mas não era. Eu tenho que fazer o crock pot. Eu tenho que fazer uma mochila. Deixa eu fazer uma mochila. Ah, aqui. Mochila. Vamos fazer a mochila. Vamos passar essas coisas aqui pra mochila, que essa... Essa outra mochila aqui... Deu pra quebrar o galho, mas não dá pra ficar usando, né? Larga ele aqui. Beleza. Mochilona. Passa as comidas. Eu tenho que comer. Vamos comer isso daqui. Tô ficando com muita fome. Caramba. Vai. Beleza. Come aí. Aí. Tamo bem. Deixa eu fazer aqui já o... A pá. Que o pessoal falou que era pra... Cavar com pá. Ah... Eu tinha que guardar alguma coisa. Tô com muita coisa. Mas eu vou correr lá pra cima antes que termine o dia, né? Esse dia aqui passa tão rápido. Vou aproveitar e tentar trazer mais coco. Falando em trazer mais coco... Olha lá. A água subiu esse tanto, ó. Essa noite. Eu vou deixar plantado umas árvores aqui. Vamos plantar aqui, ó. Planta aí. Não! Planta! De novo eu tô plantando de baixo pra cima. Ah, eu tenho que deixar plantado seis... Seis árvores. Não, eu vou... Qualquer coisa eu queimo lá em cima. Não tem problema. Vamos lá pra cima que eu... Se lá dá pra cavar... Vai ser bom, né? Coisa de magma. Deve vir pedra, eu acho, né? Se era... Coisas de pedra ali. Eu tenho que tomar cuidado com essas ondas aqui pra não bater. Porque senão vai dar dano e eu vou me molhar. Vamos lá. Aí. Beleza. Vai, vai, vai. Vamos pôr um barco mesmo. Vai lá pra cima. É, aqui não tinha coqueiro, né? Aqui só tem aquelas árvores feias. Que eu me lembro era só árvore feia. Aí. Beleza. Chegamos no mesmo lugar que a gente tava. Salta aí. E vamos lá. Vamos cavocar. Aqui. Pá. Vamos ver o que que sai disso daqui. Se for pedra, tá bom. Oh, tá saindo pedra. Aí sim. Não, nitro eu não... Eita, caraca! Ai, tá saindo fogo. Será que que queima? Ai, queima, queima. Cara, o que que... O que que dá pra fazer com isso daqui? Será que dá pra fazer alguma coisa? Ah, ele tá fechando. Acabou. Ah, não dá pra fazer nada? Bom, ia ser legal se ele ficasse, né? Aí dava pra... Ah, tinha uns com... Aqui, ó. Tinha uns que tinha coisa amarela. Será que tem ouro aqui? Aí dá pra gente já até fazer a outra máquina. Cara, não tem ouro? Ah, tem ouro! Eita, caraca! Será que todos fazem isso daqui? Nossa, caiu ouro no... Ah, cara... Não, é o ouro que eu tinha acabado de cavucar? Ah, não. Ai, que susto. Eu pensei que ele jogou na água. Senão eu tenho que ir lá com o... Cara, eu tenho que ir lá com o barco pra pegar. Não tô com vontade de dar a volta nessa ilha, não. Pera aí. Tem mais... Aqui, ó. Mais amarelo. Eu preciso de quatro ouro pra fazer a outra máquina. Vamos lá. Nossa, tem bastante. Acho que dá. Se cada um soltar um, tá tranquilo. Olha, aqui saiu dois. Ué, aqui não saiu fogo. Beleza. Não, não. Cavoca esses daqui primeiro. A gente precisa de ouro. Se bem que a gente já não precisa mais de ouro. Caramba, deu pra pegar bastante ouro. Ó, mais dois ouro aqui. Ah, não é todos que sai lava. Acho que só alguns, né? Deve estar saindo. Deve ser meio aleatório isso daqui. Pô, ia ser bacana se ele... Não, faz mais um aqui. Vamos pegar. Vamos levar. Aí a gente não precisa voltar aqui tão cedo. Ia ser legal se... Ai, caramba. Ia ser legal se isso daqui ficasse. Olha. Ele gospe um monte de pedra. Será que de tempo em tempo ele sai? Se ele saísse de tempo em tempo ia ser bacana, né? Aí ele ficava espelindo pedra, ouro. Eita, o bom ia ser se esse daqui... Ué, esse daqui não saltou ouro. Esse era com ouro, não era não? Bom, não sei. Não saiu ouro nesse. Ia ser bom se ele soltasse sem parar. Porque aí eu não ia precisar nem de fogueira. Daria pra ficar aqui, né? Fazer a base aqui. Ficar tudo iluminado. Aí, não tá saindo ouro. Não é em todos amarelo que sai ouro, será? Ah, ele sai, ó. De tempo em tempo. Que bacana. Cara, cadê os ouro? Acho que tem possibilidade de não sair, então, né? Olha lá, esse daqui tem amarelo. Deveria sair ouro também. Mas nos outros não saiu. Não é em todos que saiu. Não, cavoca. Cavoca, cavoca? Aí, ó. Não saiu nenhum ouro. Que estranho. Eu achava que sairia ouro em todos. Mas não saiu. Bom, deu pra gente pegar bastante. Cadê? Quanto que eu tenho mais de pedra? Dá até pra cavocar mais. Eu vou levar essa garrafa. Porque essa garrafa dá pra usar. Eu não quero voltar aqui tão cedo. Olha, ele fica marcado, os fogos. Que bacana. Tá, vamos... Vamos voltar lá pra baixo. Que agora eu tenho que... Deixa eu cavocar mais um aqui. Não, não. Tá ficando a noite. Eu quero voltar lá pra baixo antes de ficar a noite. Cadê? Qualquer coisa nita eu tenho bastante aqui, né? Já... Ô, garrafa aqui, ó. Tem que levar essa garrafa. Vamos voltar lá pra baixo. Espero que dê tempo. Deve dar tempo. Dá pra fazer luzinha no barco também. Mas não nesse barco simples aqui, né? Tem que ser outro barco. Caramba, eu tô aí sem comida. Eu esqueci de ver o... Esqueci de ver aquelas... Aquelas... Como é que fala? Aquelas árvores lá, os coqueiros. Deveria ter dado uma olhada nos coqueiros. Caramba. 85. Acho que dá pra usar esse até eu acabar de explorar tudo aqui. Aquilo que eu quero fazer. Aquela voltinha que eu quero fazer. Aí... Isso daqui também é bom pra comer. Mas eu vou levar dano. Aí... Já vou mais pra baixo. Porque depois eu vou vir pra esquerda mesmo. Ah, agora eu não me lembro onde é que tá. Aqui tá bom, eu acho. Aí. Vai. Caramba, pensei que não ia sair. Beleza. Isso daqui também dá pra cavar. Que aí você pega areia. Dá pra fazer algumas coisas com areia. Então, pega aqui o machado na mão.